Música Idealizado pelo ex-piloto de corrida e empreendedor norte-americano Carol Hall Shelby Meu nome é Carol Shelby e a performance é meu negócio O Ford Shelby GT350 foi apresentado em 1965 e se tornou uma lenda do asfalto na época Depois de meses de rumores e muita expectativa, a marca norte-americana enfim mostrou oficialmente o novo Mustang Shelby GT350 O incrível Muscle Car chega equipado com motor 5.2 V8 de mais de 500 cv Além de um torque brutal de 55,3 kg, gerenciado por um câmbio manual de 6 velocidades A Ford enriqueceu o chassi, que ganhou reforços em fibra de carbono na seção dianteira para enriquecer o monobloco O interior do carro traz bancos feitos sob medida para o Shelby e volante de base reta A utilização de materiais cromados e brilhantes foi reduzida para evitar o brilho do sol que poderia prejudicar a visão do motorista Quem quiser mais conforto dentro da cabine do Shelby terá à disposição opcionais como ar-condicionado digital de duas zonas, bancos de couro, sistema de som e tela multimídia MyFord Touch de 8 polegadas O resultado final é um carro de pista capaz não apenas de carregar o nome e legado de Carroll Shelby Como também de enfrentar o igualmente afiado Chevrolet Camaro ZL1